Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que esteja bem, porque hoje eu vim aqui pra lá e fazer uma previsão do mês de agosto pra vocês, que agosto é o mês cumprido, né? Mais cumprido que a língua daquela sua vizinha fofoqueira que não para de falar mais dos outros na rua. Mas acabou, fuba. Graças a Deus, acabou. É um mês novo. Se você tava tendo um mês ruim, agora em setembro pode piorar. Então, você toma cuidado, fuba do céu. Eu vou fazer esse vídeo baseado nas previsões da Márcia Sensitiva. Para de ser doida! Quem puder ir lá no canal dela, depois agradece, né? Porque senão já viu. A gente tem que ser bom agradecido com os outros, né? Vai comprar a derrolação, fuba, que tem 12 signos pra lá espregar o pau. Mentira, não é pra pregar o pau. Pra lá e prever aqui o que vai acontecer. Antes disso, se inscreva, fuba do céu, porque eu tô prevendo que se você não se inscrever, você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Tô doido pra sair de uma vela aqui. Preta ainda, vocês não vão ver. Ai, brincadeira. Credo, eu não faço essas coisas. Quem já tá inscrito, aperte um joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse vídeo. Aperte o sininho também, fubá. O YouTube tá avisando vocês quando tem vídeo novo. Então vamos ver o que o horóscopo aguarda pros tênis. Pai fubada, bituca queimada, querida. Ares, no trabalho, é um período de tranquilidade e estabilidade. Ou seja, quem já é vagabundo pode esticar as pernas agora, né? Tudo que você sonhou até agora está prestes a se materializar. Eu espero que você não tenha sonhado com um lubisome, né, querida? Porque senão hoje, na hora que você for no banheiro pra mijar de noite, você vai ver o que vai estar materializado na porta, crendoos pai. Desenvolva suas habilidades para obter ganhos através de negociações. Ou seja, pra você fazer rolo com alguma coisa que você tem ali na sua casa. Só não vai pegar a televisão da sua mãe. Esse é o momento para se organizar e se arrumar a sua casa, né? Que deve ter uma quiçaça. Se solteiro, esse mês lhe reserva surpresa. Ou seja, você vai pegar uma barriga. Por isso, esteja atento. Porque pode conhecer o seu amor onde menos espera. Gente, pelo amor de Deus, não vai beirar fila de parcelamento de dívida, fila de SPC, fila de Serasa, fila de banco e dinheiro de pagamento. Cuide do seu destino. Touro, no trabalho você estará mais carismático para executar as tarefas de forma criativa e bem rápida. Tá querendo sair mais cedo, né, boneco? Pra quem busca a oportunidade no mercado de trabalho, contate os amigos que o ajudem a encontrar o emprego que deseja. Amigo que trabalha, né? Porque se for pra ligar pra vagabundo, não adianta nada. Faça uma revisão dos seus planos antes de fazer novos investimentos. Ou seja, não peça fiado em outros lugares, que você já deve em vários. Não tá dando conta nem da loja que faz hora que você não passa na frente. Se solteiro, pode conhecer alguém no ambiente de trabalho. Será necessário ter discernimento e fazer uma escolha. Porque você tá de zoio em dois, três, né? VACA PUNTA! Gêmeos, utilize sua comunicação. Você que é mais faladeira, né? Pra quem busca novas oportunidades, quem tá querendo trocar de serviço, né? Porque tem gente que não para no serviço. Cada mês é em um. Você que vive montado de seguro desemprego. Aproveita a energia de romance que está marcante nesse momento. Ou seja, você tá no cio. Preste atenção ao redor. Porque pode ter uma surpresa com pessoas próximas ou por intermédio de conhecidos. Ou seja, o amor da sua vida pode ser seu vizinho. Se ele for casado, seja amante. No casamento, a fase é boa para pensar em aumentar a família. Ou seja, você vai pegar a barriga também, querida. E vai ser mais chi do que era prometido na barriga da grávida de Taubaté. Sua barriga vai ser um condomínio. Jesus! Câncer! Haverá necessidade de estabelecer mais contato com pessoas que possam ajudar na movimentação da carreira. Traduzindo, você vai ser mandado embora, querida. Essa movimentação é você de dentro pra empresa, do olho pra rua. Essa coisa não tava boa, agora vai piorar. Ai, gente, é brincadeira. Tomara que não seja isso. Mas pode acontecer. É um bom momento para sedução e conquista. Ou seja, você rape bem a sua perna, deixa ela uma louça e sai a pegar uma carona na rua. Vai que você conheça o amor da sua vida. Ou o homem do carro preto, né? Que na minha época era isso que rondava pra rua. Se você lembra do homem do carro preto, você tá no grupo deles. Controle o excesso de trabalho para ter tempo com o seu par. Ou seja, a falta do serviço, boba. Nem que eles descontem o seu sábado, o seu domingo e sua cesta básica, hein? Viva de amor. Pague a conta de água, de luz ou aluguel com amor. Eu sou bonita, eu tenho os olhos lindos. Leão. É necessário ter calma e paciência para que os resultados apareçam. Ou seja, se você tá desempregado, você não precisa estar mentindo no currículo. Porque chegando lá, você vai rodar. Se está à procura de um novo emprego, nesse período, seu brilho pessoal estará em evidência. Ou seja, pega um paninho e limpa o óleo da cara, né? A única pessoa que pode brilhar no serviço é fabricante de glitter. E mostra as suas habilidades. No caso, você que é uma pessoa fofoqueira, você pode estar agora, nesse momento, tomando o lugar do Léo Dias. Vai ganhar dinheiro para falar mais dos outros. Seu carisma e magnetismo estão em alta, atraindo o sexo oposto. Ou seja, você também tá no cio. Esteja atento no momento da contratação para não ser iludido. Para que não lhe passem um tipo de trabalho quando precisará executar o outro diferente. Ou seja, se você já estava de mala pronta para ir para Capadócia, você já sabe o que você ia fazer lá, né, querido? Profissional do sexo. Virgem. Descobrirá talentos rentáveis que nem foram explorados antes. Ou seja, não fique muito na esquina, que é perigoso parar um carro. Receberá ajuda de pessoas que podem abrir caminho e que o levarão à prosperidade. Cuidado, viu? Que eu conheci um cemitérico. O nome era Prosperidade. Haverá renovação e a fase será repleta de oportunidades aguardadas. Gente do céu, é o mês de virgem, né, querida? Se você não for virgem mais, já rodou tudo. Estará mais atraente e sensual, chamando muita atenção. Outra no cio, né, querida? Ai, gente do céu, o que tá acontecendo? É o mês da cachorra louca, é isso? Mas mantenha a calma. Tudo tem seu tempo para crescer e florescer. Ou seja, é um fio que você vai pegar. Libra. Explore o seu brilho pessoal. Ou seja, a oleosidade da sua testa. E vai atrair bons resultados, né? Tem gente que gosta de gente oleosa. Principalmente vendedor de leite de colônia. A parte financeira vai começar a se equilibrar. Pois obterá ganhos devido a ações tomadas de forma justa. Ó, gente, vai cair seu auxílio emergencial. Amplie seu círculo de amigos para conhecer alguém interessante. Por exemplo, se você estiver na fila do mercado, em vez de ficar xingando que tá demorando, pegue amizade com alguém. Essa pessoa pode se tornar um amor sério ao longo do prazo. Ó, e se você pegar amizade, então, que seja uma pessoa que esteja com três carrinhos cheios de compra. Né? Que daí quer dizer que tem dinheiro. A pessoa que tá com a cestinha na mão, com dois sabonetes, você nem olha. Você faz assim, ó. Aproveite seu charme e carisma para atrair um amor. Ou seja, dá um sorrisinho pra pessoa. Nem que você não tenha seus dentes. Mostra a gengiva. Mostra o goma da goiaba. Escorpião. Pode conhecer pessoas que ajudarão em sua carreira. Gente do céu, você vai conhecer o dono de uma empresa. Vai colher os bons frutos, recebendo bons ganhos. Meu Deus do céu, gente. Será que é sua chance? Período de estabilidade e mais cautela para tomar decisões financeiras. Ou seja, não faça a conta. Já não basta isso que você já tem. Vai conseguir o apoio de pessoas mais velhas. Ou seja, se você ver um velho passando na rua, você grude nele. Estará ardente e emocional procurando alguém que deseja vínculos mais profundos do que apenas os físicos. Ou seja, você tá querendo casar e receber a herança da pessoa, né? Ela é muito safadora, ela. Sagitário. Estará no auge da sua vida profissional. Ou seja, você nunca mais vai ganhar mais que isso. Seu salário não vai aumentar. O auge é esse. Se você ganhar pouco, querido, eu sinto muito falar. Qualquer coisa, reclama com a Marcia, que a previsão é dela. Não adianta! Pode ter reconhecimento recebendo uma promoção. Ou seja, seis meses de seguro-desemprego. Quem busca oportunidade no mercado de trabalho vai estar mais independente e decidido. Já vai virar mascate, né? Acredite em seus potenciais, que vão expandir os seus horizontes. Ou seja, coloque as coisas no longo e saia vendendo a rua. Oportunidades podem surgir no trabalho ou em locais em que costuma frequentar. Você que é acostumado a frequentar a piqueira, de repente você vai se tornar um aviãozinho. Mantenha pensamentos positivos. Ou seja, você não vai ser presa. Eu não posso ficar presa. Capricórnio. Vai ter muita abertura, podendo até ocorrer uma mudança de empresa muito favorável. É outra que vai ser mandada embora, né, querido? Se busca recolocação... Olha lá, eu não falei pra você. Se busca recolocação, o momento será de sucesso. Você vai pegar o lugar daquela pessoa que acabou de ser mandada embora. A culpa é sua. A ajuda de pessoas em posições de status ou poder será muito importante para conseguir um bom emprego. Ou seja, pegue amizade por interesse com alguém. No amor. Espere por surpresas agradáveis, desde que esteja receptivo e sem muitas exigências. Ou seja, você pode estar conhecendo alguém na porta de um bar. O importante não é os dedos na boca, é o amor no coração. Casados buscarão equilíbrio e tempo entre trabalho e romance. Ou você pode fazer tudo ali mesmo no serviço. Se é que você entendeu o que eu tô faltando. Aquara. É o meu agora, Gê do Céu. A situação financeira será de prosperidade e ganho. Graças a Deus, Gê do Céu. É agora que nós limpa nosso nome. Ou não, né? É o momento para se organizar. Ou seja, vai limpar o seu quarto, aquela que saça. Período para fazer uma faxina mental. Quer dizer, já limpou a casa, agora limpa a cabeça. Para se livrar de hábitos e pensamentos limitantes e dar lugar ao otimismo. Apesar de estar introspectivo e focado em si, pode pintar o romance no trabalho. Gente, será que o meu namorado vai ser um youtuber? Nenhum homem lhe quer porque você não presta. Peixes. Sua simpatia, seu carisma e flexibilidade ajudarão no sucesso. Ou seja, só ria, né, querido? Com essa cara amarrada, ninguém vai dar emprego. Pode encontrar o amor quando estiver buscando seus objetivos na carreira e nas finanças. Ó, Gê, depois de você buscar no emprego, você trupica e já cai no casamento. Aproveita a fase para prestar atenção ao redor. Fica que nem uma coruja olhando tudo assim, ó. E tome cuidado para não deixar problemas financeiros afetem seu relacionamento. Ou seja, se você conheceu outra pessoa que é pobre também, não case pobre com pobre que não vai dar certo. O período é propício para realizar um casamento. Ou seja, você que é amante, você vai ser promovido. Ele vai lá cada outro e vai ficar com você. Aqui, rapa liga. Gente, essa é a previsão para o mês de setembro. Se vocês gostarem desse vídeo, mês que vem eu volto aqui para prever o novo outro mês para vocês. Aqui embaixo está lotado de vídeo. Fusco, você vai achar, Fubá. Tem um monte de playlist. Traga mais gente aqui para o canal. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam nos dois. E sorria sempre, Fubá. Sorria que os astros querem isso para você. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.